Ah, mas foi convidado aí, nem tô de pré-netra, não, hein. Eu fui convidado por mim, porque eu sou foda. Não sei, não. Não, eu que sou Deus. Sou Deus. Não te perguntei. O cara é bode. O cara é bode. O cara é bode. O cara é bode todo saudeinho, Sleeve. Sleeve, meu rei. Sleeve, você é meu reizinho, te amo. O cara do Kahneman aí. Shippo muito, shippo. Todo dia shippando. Shippo muito shippado. What? Shippado. Shipp, shipp. Vamos shippar os shippings. O que foi que vocês falaram lá no Ponycast lá que vocês gravaram aí? Ah, nós estávamos falando da quinta temporada. Estávamos falando da quinta temporada. A gente fez um remix. Que remix? A gente fez um remix. DJs live. A gente fez um... DJs live. A gente fez um review completo da quinta temporada. Que bom. Que bom. Que bom. Que isso aí. Ela nem chamou, nem chamou, nem chamou, nem chamou, nem chamou eu nem o Quintag. Claro, velho. Quintag. 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 Tá uma bosta. Tá miserável. Porra, nem é mais meu amigo depois dessa. Porra, nem vai andar mais comigo no Recreio. Humilhou, miserável. Vou te emprestar uma borracha não, né? Você é tão descolado que eu quero andar com você no Recreio. Eu sou o cara mais descolado daqui no meu Recreio, tá ligado, Fih? Que no Recreio todo mundo quer andar comigo, mano. Pensando o quê? Você é brônico, por isso. De se descolar um dente. Você é bloco. Ai, mano, eu sou bloco. Nossa, cara, descolado, quer andar com o Recreio. Quero andar com o Recreio, mano. Levar um soco no queixo, você vai ver o quê que vai descolar. No Recreio. Oi.